O que é o deputado Rubens Antônio? Olha, eu quero deixar uma palavra aos nossos companheiros e companheiras do Partido dos Trabalhadores, dizer da importância que nós temos de poder fazer um processo de eleição direta, um processo de eleição da nova direção do partido em todos os lugares, com muita participação da nossa militância. É muito importante que a nossa militância dê o recado, demonstre o seu compromisso, preparando já o caminho para podermos retornar à presidência da República com Lula no próximo ano. Mas para isso, nós precisamos de um partido forte. E para termos um partido forte, nós precisamos ter uma direção representativa. E para termos uma direção representativa, nós precisamos de você, filiado e filiada, participando do processo da eleição direta. E aqui na Ceilândia, nós temos uma tarefa muito importante, que podemos fortalecer, continuar fortalecendo o partido e apoiando o companheiro Jeová. O companheiro Jeová é nosso candidato ao presidente nessa eleição, comprometido com uma ampla aliança de várias forças políticas que querem esse compromisso de fortalecimento do partido. E por isso, a sua participação, o seu apoio ao Jeová e a sua chapa é muito importante. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto